Bom, com muita alegria, você que assiste ao meu programa nesses quase 15 anos em que estou no ar, sabe que eu tenho a honra de, de vez em quando, trazer alguma personalidade até a sua casa. E hoje, nada mais, nada menos que o Moacir Franco, essa grande personalidade da nossa arte brasileira de uma forma geral, como cantor, compositor, como ator. E, para cada geração, existe uma recordação interessante do Moacir. Para muitos, existe a recordação dos shows que ele fez em vários momentos, em outras épocas, aqui em Campos, inclusive. No meu caso, que sou da geração que acompanhou o trabalho dele nos anos 90, eu lembro do concurso de paródias no SBT, que era maravilhoso. Lembro também dos talentos brilhantes, que foi uma era maravilhosa. Do Alcoitado, com a Gorete, maravilhoso. Do Cunhado, com o Golias. Então, quer dizer, eu peguei essa etapa, que também foi uma era muito legal. Para os pequenininhos, já é a fase mais recente, ainda na época do SBT na praça, com o Carlos Alberto. Muito bom, uma honra falar com você. Muito obrigado. Você lembrou de coisas bonitas. Ninguém fala dos Pequenos Brilhantes, que foi um dos mais brilhantes programas que eu participei. Porque eu escrevia inteiro, o Wilton Franco dirigia, e há uma dezena de gente estourada na televisão aí, que começou com a gente mesmo. mesmo o coreógrafo lá do Faustão e tudo, era daquele programa, era bailaríninho, né? E tem uma menina no jornalismo da Record, tem outra na Bandeirantes. Enfim, e a fase do O Coitado, com a Gorete, e depois do meu cunhado, com o Golias, meu cunhado foi considerado pelas agências como o melhor programa de humor do mundo, porque eles achavam que era o Agente 86, que foi espetacular. de texto, né? E eu fiquei muito honrado, porque quem escrevia era eu, né? Mas, agora, a minha vida não dá para ficar escolhendo fase, porque eu fui obrigado a fazer de tudo, né? Então, eu tenho alegrias e tristezas e emoções em todas as partes da minha vida. Como cantor, sou muito bem-sucedido, embora não canje tão bem como componho, eu acho que sou um bom compositor, mas eu tenho mais de 40 discos de ouro. Enfim, é isso, chega de falar de mim, Sr. Antônio. De forma alguma, hoje não é o dia de fazer o raio-x de tudo isso, e o interessante é que esse DNA do talento vai passando para os filhos. Dependendo, novamente, usa a faixa etária como parâmetro. Quem se lembra da época que o Guto era pequenininho, que hoje também é um puta profissional, um cara super inteligente, e depois vieram as outras gerações, como eu falei, que estava usando como exemplo agora o Johnny, também que é uma sequência em outra geração também de talento. Pois é, o Guto foi um fenômeno que não apareceu mais nada. Talvez a Xuxa, mas não era menina, né? O Guto colocou 120 mil pessoas no Maracanã em 68, está registrado pelo jornal O Globo, foi um show de fim de ano. Foi um sacrifício danado, porque naquele tempo era um microfone de fio, a amplificação era bem medíocre, e a gente tinha que sair carregando aqueles fios e tudo. Mas, enfim, foi uma época linda mesmo deles todos. E agora o Johnny Franco, que está estreando casualmente hoje, lá no Oregon, lá em Portland, numa casa de shows com um grupinho dele lá. E fez grande sucesso agora com a música Road, que tem 30 milhões no Spotify, no mundo inteiro, né? E quem não conhece ainda, Road, é a música do Timberland, do Bruno Martini, do próprio Johnny, está estourada no mundo inteiro. É a música do comercial da Tim. Ele faz mais, ele cuidou de um grupo dele que chamava Moondogs, agora chama Was a Dog, que mudou o som, deu outro caráter e tal, também está tocando o mundo inteiro. Enfim, um grande orgulho do meu filho, Johnny, ele é espetacular. A minha vida não tem do que me queixar, estou muito contente. E agora, nesse momento, essa nova turnê, oportunidade de revisitar diversos lugares, como o campus, por exemplo, que você já não vinha há bastante tempo, tem a chance de encontrar, e principalmente de receber esse carinho das pessoas que vêm com a família. Você é o artista da família, que tem, como eu falei, todas essas gerações que te admiram, de cada uma em uma época, mas todos de igual forma. Não, eu considero que é um jeito bom de corrigir tudo o que eu fiz de errado. A gente vai agora corrigindo, pede desculpa e pronto, e toca em frente. Tenho sido muito feliz, eu fiz show essa semana, todos os dias, estou até rouco, fiz um show esta noite lá em... Como é que chama lá? Em Dayatuba, onde moro Lima Duarte, e no teatro. Eu considerei que foi o melhor show que eu fiz na minha vida, foi aquele ontem. Porque é um dia que você está bem, tem um som bom, uma luz maravilhosa, um público especial. Então, eu ontem fiz um show bom, é uma fase muito boa mesmo. Estou com a cabeça boa, compondo bem, escrevendo bem. E muitos sucessos, que muitas vezes a pessoa acaba não atribuindo, tanta gente gravou a sua obra, muitas vezes a pessoa acaba não atribuindo suas recentes aparições nos programas de TV, até rememoraram quem não se lembrava e trouxeram para os mais jovens essa informação de que determinada música é de sua composição. Então, quer dizer, são tantos sucessos que é gostoso também essa coisa de ver que muitas músicas têm até bastante tempo e que todo mundo canta junto. Fora aquele repertório antigo que me deu as premiações, porque antigamente tinha um prêmio chamado Chico Viola, que depois virou Disco de Ouro. E desse Chico Viola eu ganhei 14, né? Primeiro como cantor Revelação e depois foram os sucessos e tal. Era uma festa que a TV Record fazia. E agora é recente, depois vieram os sertanejos e aí quando ninguém esperava eu fiz tudo, vira bosta e a Rita ali gravou. foi o último disco dela, a principal música. Agora essa música virou música de uma novela que vai estrear agora em novembro. E tem uma música que o pessoal não observou um detalhe. Nunca a música de um personagem na Praça Nossa foi sucesso. E a minha ganhou Disco de Ouro. E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador. então eu tenho muito orgulho pra ter orgulho. Uma carreira linda, só um motivo realmente pra comemorar e essa coisa gratificante de viajar o país recebendo, como eu falei, essas reações das pessoas, esse carinho das pessoas que querem ter uma foto, querem contar alguma passagem, alguma coisa que elas se lembram de sua carreira, como eu fiz aqui, como as lembranças que eu tenho. Eu acabo de vir agora da casa de uma senhora que uma vez, eu não me lembrava mais, uma vez ela escreveu uma carta pro Silvio Santos e o Silvio me mandou aqui visitar ela, fazer uma surpresa pra ela. Eu vim de helicóptero e aí quase matamos ela. Naquele tempo ela tinha seus 20 anos, toda bonitinha, ainda é muito bonita, mas hoje ela vai estar no show lá. por cima a Neuza. E aí, meu Deus do céu, a família preparou o aniversário dela, mas sem falar nada. Diz que ia levar ela no show hoje. Quando ela me viu, rapaz, foi uma coisa... Eu fiquei muito preocupado porque ela foi desmontando, assim. Deu um berro e começou a cair. Eu falei, vixe, mano... Mas é muito gostoso, né? É, isso é... é bom porque eu não tenho... se não tem uma coisa especial, tem... é homem, é velho, é criança. E os velhos, então, poxa, os caras ficam mudos, né? É muito bom isso aí. Significa que eu tenho uma boa lembrança no coração das pessoas, né? Muitos e muitos anos ainda de sucesso para você, com suas ideias criativas de sempre, você está sempre se renovando, acho que isso é o segredo do sucesso de tanto tempo e que você volte sempre aqui. Muito obrigado, senhor Antônio. Eu gostei demais de ver a cidade e me lembrou muito aquelas cidades do sul dos Estados Unidos, aquilo tudo plano, a gente é visto o céu inteiro, parece que as pessoas são felizes na rua. Eu gostei demais de voltar aqui e observar a cidade, porque de outras vezes eu não tive nem tempo para isso. Gostei muito. Tem que voltar sempre. E quero cumprimentar você pela originalidade das perguntas. Gostei demais do jeito que você... Na verdade, nós falamos de quase tudo que eu falo nas entrevistas, mas você foi brilhante, o jeito de abordar esse e aquele assunto. Obrigado, uma honra ouvir isso de você, que é uma das minhas fontes de inspiração para a arte de fazer TV. Obrigado, Antônio. Muito obrigado. E como é chamado o seu programa? Tem o meu nome, o programa Antônio Filho. Legal. Eu gosto muito de observar os entrevistadores, né? Desde o tempo que... Na década de 60, eu fui com o Bonnie para os Estados Unidos, então ele me levou para ver o programa do Johnny Carson, que estava parando, Joe Bishop, e o show da Lucy, que estava começando a gravar, não a Love Lucy. E o Dean Martin, que era completamente diferente, que ele entrava bêbado e saía mais, mas era um grande talento. e aí eu aprendi os truques da entrevista, que você não pode ir entrevistar uma pessoa sem você estar preparado para brilhar na entrevista, porque você não pode depender do entrevistado, entendeu? E o Jô Soares foi mestre nisso aqui, já tinha o Silveira Sampaio antes que fazia isso, né? E você é muito bom, o jeito que você conduziu e tudo, meus parabéns. Muito obrigado, uma honra, uma alegria. E a você que teve a oportunidade de dividir com esse momento, meu agradecimento também, a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá. Aquele momento até hoje esperei você Aquele maldito momento até hoje só você E eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse mesmo que o culpado e e um